Olha esse inferno Fala meus amores, tá começando mais um vlog E hoje chegou o grande dia do desafio das arenas Eu infelizmente não vou jogar porque eu torci meu pé no domingo passado Mas a gente vai lá acompanhar o Lucão, acompanhar toda a rapaziada Então vamos pra lá agora Ah, já se inscreva no nosso canal, deixa o like e vambora Vamos usar o caminho aqui do pé na areia, onde vai ser o desafio das arenas Eu queria compartilhar com vocês que tá um dia de muito frio e chuva Então, chega a conclusão que a pessoa tem que ser muito viciada em futebol Pra sair no sábado de manhã pra ir acompanhar A gente gosta, né? Então, não tem jeito Tem gente ou não tem gente? Você quer que eu faça? Eu faça Fala irmão Fabrício, como tá as notícias aí? Ei, um jogo, uma vitória A dupla não era esperada chegar na terceira rodada Mas nós já temos mais dois joguinhos, né pai? Ei pai, ó Vamos pro Malboro, Peru Olha o jogador raiz aqui, ó Agora é Lucão e Thiago Cuidado pra não errar, hein? Aí não pode, cara! Obrigado, Lucão! É isso aí! Virou, virou! Pode que eu fico fazendo bosta Aí, Lucão! Boa! Monstro! Dá pra buscar? 15 e 6? Dá pra buscar O Lucão dá Os caras até mudou o saque pra dar jogo É... Não dá pra brincadeira não Não dá mais não Primeirona Vamos! Bom dia Bom dia, chegou na hora errado, hein? Chegou na hora errado, hein? Que jogo horrível, cara Não entrar em quadro, hein? Não, não dá de tchau pra câmera, né? Tá caro, né pai? Olha, tá caro! Olha, só quer celebridade, né? Não derva de calvador Ei Renan, narra aí, narra aí A Heineken tá garantida, pá Vai, vai, vai Vamos lá! Caralho, que bom! Tá valendo esse jogo? Foda, né? O coração tá dividido Mas hoje é o seu momento O bicho é do caralho Já mudou, velho Não, não, já mudou Já mudou Já mudou Já mudou Mudou, 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 mudou Mudou, mudou Aí, ó Já mudou, Lucão Já mudou Já mudou e queria levar a ponte Fora Pegou Esse tipo de lance que a gente gosta Aí você corta do caralho, beleza? Tá bom, jogamos bem Me responde uma coisa Quando você vai aprender a parar de raçar aqui em campeonato? Quando perder mais vezes, velho Faz parte aqui Só perde quem joga Sai da quadra, Tom Por favor, por favor, sai da quadra Por favor Sai da quadra, sai da quadra No Ed, no Ed Ô, jogante, você é horroroso, velho Ô, vai tomar no Ed, cara Você não consegue atacar a raça, não, caralho Meu Deus do céu Vai se fuder Vai se fuder Ô, ô Você é louco Chupa, Tom Chupa, Tom Nunca mais eu falo do JP ruim Ele é horroroso Mostra aqui, ô O cabeça que rolou, entrou e chora Eu vou por fora O Zordano é de poqueiro Ai, é louco, é louco Ai, é louco Sem medo Sem medo Parabéns Blackbird Qual foi o projeto? Qual foi o projeto? Pra colocar Vai acabar com o planeta hoje Meu amor, né? Só Vou cobrar Que bonha Meu amor, deu olhada também Sabate, vou mostrar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pelo amor de Deus, como que cai uma bola dessa, mano? Esse povo aí é maluco, velho Só no parceiro pra chagar essa bola Boca no meu parceiro Acabou Vai, vai, vai Vai, vai Ele é cego Aí vai, vai É muito legal Ah Normally Ah 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 Ah